Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento hoje com um tema assim, ó, para abalar com a sua estrutura. E eu só vou te dar um spoiler dessa entrevista com a maravilhosa Thalita da Silva, que é uma enfermeira, assim, incrível, uma coach fora de série, é aluna efeitual e eu sou, sim, uma professora bem das corujas. Mas olha só, nessa live, dentre tantos pontos importantes que nós falamos, a Thalita contou como foi que ela conseguiu fechar a sua primeira palestra paga. Palestra qual o valor é maior do que o salário que ela ganha no mês como enfermeira e bem maior do que o valor que ela investiu para fazer a formação efeitual. Como será que ela fez isso? Vem comigo descobrir. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento hoje. Hoje vamos falar de como você pode começar a dar palestra. Sim, esse é o tema do nosso encontro desse domingo aqui, meio-dia e trinta e na gente conectado ao vivo. Inclusive, gente, conta para mim o que é que você está fazendo, né? Domingo, Brasil, meio-dia e trinta, horário de Brasília, mas não sei onde é que você mora, que lugar desse mundão de meu Deus você se encontra. Comenta aqui o que é que você está fazendo nesse momento. Eu já estou aqui com meus fazinhos do lado, né? Minha caneca UAU. Essa foi a caneca do nosso evento presencial, que é um bônus que eu faço para os meus alunos. 2021 também teremos, mas não sei ainda como é que vai funcionar. E já estou aqui também, ó, com livros que eu dou de presente para os meus alunos e efeitos na mão para ver se alguém já vai receber uma dedicatória aqui ao vivo. Vamos ver. Família UAU. Para a gente falar sobre como começar a dar palestras e como fazer palestras UAU. Inclusive, eu acabei de fazer no Stories uma sequência de uma dinâmica que eu utilizo em algumas das minhas palestras. No final dessa live eu vou falar sobre essa dinâmica e como é que eu utilizo, porque sim, ela é uma estratégia para fazer uma palestra UAU ZAÇA. Você que está aqui comigo, você já deu palestra alguma vez? Você já deu algum treinamento? Já fez algum workshop presencial ou online? Não importa. Comenta aqui eu já, eu nunca e se eu nunca mais quero, comenta aí eu quero para eu saber. Lembra que vale palestra presencial e online. Teremos hoje a participação de uma pessoa que eu amo de paixão, aluna da formação efeitual, inclusive uma aluna exemplar. Topou participar comigo nesse domingão, então vamos ver aqui, esperando. Tá ali, tá maravilhosa. Palmas! UAU! Seja bem-vindo para mais esse episódio, para o seu desenvolvimento! Ai, merece coração! Eu sou fã número um! Thalita, maravilhosa! Se apresenta, fala quem você é, o que é que você faz, conta para a gente! Eu sou a Thalita, fã número um, não adianta a Gislene falar que é a mãe dela, que é o Júnior. É a Thalita! Não mesmo! Pode me seguir, você vai ver que eu sou fã... O que é que a Júnior falou? Então, olha, a Thalita me deu uma ideia aqui, eu vou fazer uma enquete curiosidade sobre a Gi, para ver se a Thalita sabe. Não, eu falei que você é, mas não tem mais tempo. Se eu errar vai ficar ruim, hein? Não faço errado. Então, eu sou Thalita, sou enfermeira, tem 17 anos, dia 22 de junho, faz 18 anos que eu estou na carreira de enfermagem. Comecei como auxiliar, fiz o técnico, fiz a graduação, fiz especialização. É a carreira que eu amo, é o que eu gosto de fazer. E tem exatamente em outubro de 2017, eu resolvi fazer uma formação em coaching, porque eu já estudava desenvolvimento humano, já tinha maratonado todos os vídeos da Gislene, todos. E aí só conhecia a Gi, né? Falei, vou fazer a formação em coaching, ver se é isso que eu gosto, se dá para eu ajudar de alguma maneira. Depois da formação em coaching, eu falei, preciso vender os processos de coaching, né? Tive uma ideia muito genial, falei, a Gi, vende curso de palestra, vamos fazer o quê? Curso de palestra, porque na palestra eu consigo vender mais. Doce ilusão. Quer dizer, dá, tá? Dá, dá para vender. Mas o curso, a formação da Gislene, não é só para isso. Entrou muito mais. Né, Gi? Ah, eu sou apaixonada, vocês me veem aqui sempre, quem acompanha a Gi me vê falando toda hora a mesma coisa, porque é verdade. E eu não consigo parar de recomendar o que para mim fez tanta diferença na minha vida. Ai, eu fico muito feliz. Olha só, o Tibério, o Tibério foi aluno de uma das minhas primeiras turmas do efeitual, aí ele escreveu aqui, eu não dou mais palestra, eu dou show. Vê se eu aguento esses alunos. É isso, é isso, é isso. Ai, ai. Ó, Thalita, uma galera falando aqui que nunca deu palestras, mas que tem vontade de dar palestras. Você foi fazer uma formação em coaching porque, de certa forma, você já trabalhava desenvolvendo pessoas. E dentro da formação efeitual, eu dou a formação em coaching. Então, já já eu vou querer que você fale qual é a sua opinião sobre a formação em coaching que eu dou para os alunos de presente. Mas antes, eu quero saber assim, antes de fazer a formação efeitual, você já tinha dado palestra para a sua equipe, treinamento para a sua equipe? Como é que era antes? Todo enfermeiro é líder por formação, né? Então, a gente precisa treinar a equipe, precisa... Palestras era uma coisa que eu fazia pouco, mas fazia, né? Mas não tem a metodologia que você ensina. Então, assim, é uma palestra que a gente chama de palestra xoxa, né? Uma palestra que não gera tanto impacto. Quem tiver ali de corpo e alma e presença mesmo para entender o que a gente está passando, até capta o conteúdo. Mas não é um show como o Tiberio falou. O show não existia. Foi depois da formação que a gente aprende a metodologia e coloca em prática e tem resultado. Olha, eu estou anotando aqui algumas perguntas que eu estou vendo. A técnica que você aprendeu dentro do efeito alto para dar palestras presenciais, você já testou? Você já usou? Sim, em quais contextos? Para que tipo de público? Quantas pessoas? Fala um pouquinho para a gente. O número de pessoas não impacta tanto no resultado que a gente quer atingir. Desde que eu aprendi a metodologia e, como eu falei, eu fiz a formação, que não era essa, né? Era a bem menor. Diz, Lene, deixa eu falar uma coisa. Ela vai socando material ali, ó. E de qualidade, tá? Ela vai colocando. Aí você fala assim, não, tá bom, aprendi tudo, agora tá tudo ok. Ela tem uma ideia. O Júnior fica assim. Ele adora quando ele, né? Fica feliz pra caramba quando ela fala que ela vai ter uma ideia mirabolante. Então, assim, o número de participantes não importa tanto. Você consegue gerar o impacto que você quer gerar. Fiz em outubro de 2017, então foi em outubro de 2000. Eu fiz a formação muito rápido, porque eu ficava ali o tempo inteiro assistindo os vídeos. Fazia minhas anotações aqui no meu caderno. Esse caderno é só do efeitual. E aí eu falava... Ah, depois você mostra. A gente tem tanta coisa. Tem muita coisa. E aí a gente começa a sequenciar, né? A gente planeja a nossa palestra de acordo com o resultado. Isso você também ensina. Não é uma palestra só porque a gente quer ir lá palestrar, aparecer no palco, pegar no microfone e falar. A gente precisa saber qual é o resultado que a gente quer gerar. Gerar ou que o contratante espera que nós façamos, né? Isso mudou muito, porque para mim fez muita diferença. Antes era só uma palestra. Ah, eu quero falar sobre, sei lá, autoestima. Quero falar sobre passagem de som da nasogástrica, que é uma técnica que a gente faz. Mas não, aí eu preciso saber qual é o resultado que eu preciso gerar naquele tipo de público. São públicos específicos? São públicos diferentes do que eu estou acostumada a falar? Isso tudo a gente aprende. Então, não é... É um planejamento bem detalhado. Tem a introdução, tem o meio, tem a conclusão. O que eu vou colocar na introdução? O que eu vou colocar no... Qual é a dinâmica? Você fala sobre dinâmica. A música que vai impactar aquele tipo de público. Se é um público mais idoso, se é um público mais jovem, se é um público específico da enfermagem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de eu montar. Começo pela conclusão que você ensina. Eu nunca imaginei, nunca, nunca na vida imaginei isso. É isso. Então, você já usou o método para palestras técnicas e para palestras, entre aspas, mais motivacionais. Então, vou falar de autoestima, vou falar de algo mais ligado à área de desenvolvimento. Você já usou para as duas áreas. Eu vou falar das duas últimas que eu fiz. Não foi nem as duas últimas. Uma pessoa que foi por sua causa que eu conheci, que foi a Tati Botaro, maravilhosa, da Anshan. Uma querida até hoje. Eu estava falando com ela, a gente se conectou bem. E você fala, inclusive, isso também na formação, fala de networking, né? Que a gente tem que conhecer pessoas, pessoas importantes que podem ajudar a alavancar a nossa carreira. E fiz outra para uma empresa e essa empresa pagou bem caro em três palestras. Quer dizer, eu ganhei, para vocês terem ideia. Eu não vou falar aqui o valor, mas imagina aí quanto um enfermeiro ganha. Eu ganhei em três horas e meia o que eu ganho em um mês de trabalho como enfermeira. E essa palestra foi motivacional. Nunca pensei nisso. E eu tenho algumas crenças, assim, com o dinheiro, sabe? Então deixa eu só fazer uma perguntinha. Uma palestra que você deu pagou o efeitual que você tinha investido. Querida, você não tem ideia. Eu paguei muito barato no efeitual. Olha a Kelly aqui, pessoas maravilhosas. Família, se você está aqui, eu, Thalita... E gente, eu conheço aqui, eu não estou conseguindo ver. É tudo maravilhosos. Thalita, Thalita, olha só. Então, dá para fazer palestra usando o método efeitual, palestra técnica. Dá para fazer palestra motivacional, vou chamar assim, apesar que eu não gosto muito do nome, mas enfim. E dá para fazer e dá para cobrar por isso e cobrar muito bem. Agora deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Em relação a cobrar, cobrar muito bem. Tem uns cursinhos que ensinam a palestra aí que diz que em uma palestra você vai ganhar 50 mil reais. Deixa eu contar uma coisa. Dá para você ganhar isso? Com certeza. Na sua primeira palestra? Só se você for muito famoso. Então, sei lá. Um técnico de futebol muito famoso que nunca deu palestra vai dar a primeira. O resto, família, é igual qualquer carreira. Você constrói do zero, tá? Então, cuidado com promessas fáceis demais. Que você vai ganhar dinheiro muito rápido. Não existe isso. Pode até acontecer, mas assim, é faísca, logo apaga. No método efeitual você vai aprender a fazer um negócio sustentável. Tá aí a Thalita contando para a gente. Ela é aluna desde 2017, 2018, 2019. Quase três anos. Quase. Dois anos e meio como aluna. Tá? Então, é um negócio sustentável. Não é um negócio assim, fogo de palha, não. Eu tenho uma outra pergunta para você. Vamos voltar ali rapidinho, só um parêntese assim. Você já tinha feito formações em coaching e fez o bônus da formação em coaching dentro do efeitual. Mais ou menos quanto, assim, não precisa falar para a gente exatamente, mas mais ou menos quanto você tinha investido em formações em coaching? Não, eu vou falar. Posso? Pode. Ó, eu vou falar. Eu fiz duas formações. Na verdade, eu fiz a formação básica em coaching. E depois eu fiz, pela mesma escola, eu fiz uma especialização em psicologia positiva. Que é uma coisa que me agrada, o assunto me agrada muito, né? Eu acho que as pessoas precisam colocar mais positividade na vida delas. Eu me considero uma pessoa muito feliz, então eu acho que as pessoas merecem ser tão felizes ou mais quanto eu. E paguei, na formação básica, a primeira, a formação que todo mundo precisa fazer para ser coach, eu paguei R$5.700. E a outra, porque eu era aluna da escola, eles me deram um super desconto maravilhoso e eu paguei só R$6.000. Ah, entendi. Ou seja, R$6.000. Então, assim, a minha questão é assim, você já tinha uma bagagem, não era novidade o que você ia aprender. De verdade, qual é a sua real opinião, sua real avaliação sobre o bônus da formação em coaching? Que tudo que você precisa aprender para ser coach está na formação, no bônus que você dá. Tudo. Tudo que eu aprendi está lá de maneira mais explicada, porque aí é só você e eu, você me explicando. Não tem aquele bando de gente ali na sala e a troca de experiência não é só aluno com o aluno, porque eu não tenho como eu aprender com quem sabe tanto ou menos quanto eu, né? Eu imagino que isso você fala e é verdade. Antigamente, quando as escolas não eram tão soterradas de pessoas, talvez a gente conseguisse aprender melhor. E eu me considero uma pessoa que estuda, sabe? E você é mesmo? É, eu procuro entender direitinho. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Eu quero saber. Se eu estou entrando na vida daquela pessoa como coach para ajudar, eu preciso ajudar. Eu não posso sair. Ela não pode sair dali mais confusa do que ela entrou. Então, a formação em si, eu consegui aprender bastante coisa. Eu não posso negar que na formação que eu fiz naquela escola me ajudou muito. Mas a realidade é que no seu bônus tem tudo ali. Então, não precisa gastar 7 mil reais. Não. Inclusive, para mim, o benefício maior está em se eu quiser tirar qualquer dúvida, eu consigo reassistir a aula e eu consigo tirar a dúvida, né? Porque os alunos novos, eles têm mentoria. Os velhos também têm, né, minha filha? Porque você não larga nós, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, olha só. Então, assim, dá para a gente tirar dúvidas. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Se você tem qualquer dúvida sobre esse bônus que aluno efeitual ganha, você pode mandar um oi no Axiol, que eu e minha equipe te ajudamos a sanar a sua dúvida, tá? Mas eu não vendo. Eu recebi perguntas. Ah, por que você não vende só isso? Porque eu não quero formar coaches. Mas os meus alunos, o objetivo deles é divulgarem o seu trabalho, é serem, de alguma forma, canal de transformação na vida da pessoa e esse conhecimento agrega. Então, eu dou para os meus alunos isso de graça. Thalita, uma pessoa que nunca deu palestra na vida, por onde começar? Se ela tiver dinheiro para investir, pelo método efeitual. Porque lá tem tudo. Lá tem tudo, gente. E quando eu estou falando tudo, eu fiz uns stories rápidos, né? Mas falando tudo que tem na produção. Falando tudo que tem lá, porque as pessoas falam, Thalita, mas o que tem? Qual é o tipo de aula? Não dá para falar. Não dá para falar nessa live. É muita coisa. Você tem que esmiuçar ali. Você dá a garantia de 30 dias. Então, você não vai sair perdendo. Ninguém sai perdendo fazendo o seu curso. Na formação, ninguém sai. E se você não tiver dinheiro para investir agora, você tem um curso ainda mais em conta, que é o de oratória. Faça o de oratória, porque lá realmente tem bastante conteúdo. O melhor é o efeitual, porque o de oratória está adentro. Maravilhoso. Aí, Thalita, eu não tenho um centavo. A pandemia acabou com a minha raça. Estou na desgraça mesmo. Aí, você vai assistir os vídeos da G20 no YouTube. Porque lá tem tudo. 1.200, né? Então, tá bom. Tá bom, vai começar. E foi por lá que eu te conheci. Foi pelo YouTube que eu te conheci. Eu te conheci bem antes de comprar o efeitual. Mas aí, só... Porque era um assunto que me agradava, né? Desenvolvimento humano sempre fez parte da minha vida. Mas eu já pescava bastante coisa dali, né? Você tem que ter muita disciplina, gente. Nada cai do céu. Você não vai aprender nada se você não... Você fala, né? Nada muda se a gente não mudar. Então, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa começar a ter ações diferentes também. Eu não tenho dinheiro nenhum que maratona os vídeos do YouTube da G20. Ah, eu quero. Eu me interessei. Por ali você já vai se interessar. Não tem como, né? E as pessoas que estão aqui já são seus seguidores fiéis, eu imagino, né? Então, assim, maratona. Não consigo? Eu consigo pagar alguma coisa? Faz o de oratória. Tenha um dinheiro mais... Que não é caro perto de tudo que tem ali dentro. Eu não canso de falar. Eu paguei muito barato e em uma palestra eu já paguei a formação. Gente, é de graça. É de graça. É de graça. A Kelly maravilhosa, ó. Ela falou assim... Ah, se eu tivesse conhecido o método efeitual antes, tinha economizado muito. É isso. Ó, Thalita, vamos imaginar assim... Tô aqui na live e eu quero montar uma palestra. Minha primeira palestra. E eu tenho um monte de conteúdo. Por onde que eu começo? Eu começo pelo conteúdo que eu vou montar? Eu começo pensando... Por onde que eu começo? Que dica que você dá? Você começa pela conclusão. Você começa pensando no resultado que você quer. Imagina o final da palestra. O que que você quer atingir com aquela palestra? Você quer que as pessoas saiam de lá como? Você quer que as pessoas saiam de lá com um plano de ação para começar a investir na carreira? Você quer que as pessoas saiam de lá acreditando que elas podem mais? Você quer que elas saiam de lá com o seu contato para te procurar depois daquela palestra? Eu não sei qual é o resultado. Você tem que pensar muito seriamente no que é que você quer que as pessoas saiam dessa palestra fazendo o quê? Pensa. O que que eu quero? Quando acabar, quando eu falo assim, ó... Todo mundo aplaudindo, porque aplaudem, pedem fotos, é maravilhoso. Fazer em rio. E aí, na boa, o que que você quer? Tem que começar por aí, pensando no resultado que você quer. Aí, você não quer das pessoas em si ali, os participantes da palestra. Você quer do seu contratante. Você quer ser recontratado por aquela empresa? Então, o que que você precisa fazer para que você seja recontratado por aquela empresa? E aí, você ensina. Tem um... Pelo Google mesmo, né? Uma pesquisa que a gente faz com algumas perguntas de quem está te contratando. Você vai fazer uma palestra na igreja. O que que você quer que as pessoas... Não sei. Você tem que pensar no resultado. E aí, depende do resultado. E qual foi a melhor palestra que você já deu? Consegue eleger uma? Ou uma das melhores? Eu gostei muito da que eu fiz na Anshan, que foi uma palestra de graça, né? Que eu fiz. Eu gostei muito, muito mesmo. Tinha, assim, muitas... Acho que tinha, sei lá, umas 30, 40 mulheres. Eram empresárias, mulheres empresárias. E todo mundo participou muito. Eu gostei muito de ter feito. E eu nunca tinha feito. Isso me dava uma angústia, assim. Ter feito uma palestra online. Porque eu nunca tinha feito. Fiz uma. Teve um resultado super bom também. Eu falava, nossa, como que eu vou fazer? Será que vai gerar o resultado que eu quero gerar? Dá uma angústia, né? Quando a gente vai fazer a primeira vez. Mas também foi maravilhoso. Porque a gente sabe a metodologia. Essa online foi aonde? Ah, toda. Até seu celular? A online foi para a última empresa que eu fiz. Foi para a Bauch Lombi. E você... O que que teve de diferente, assim? O que que funciona no presencial? E que funciona no online? E o que que você teve que adaptar? Eu tive que adaptar, no online, o fato de que a pessoa que estava me acompanhando ali, da própria empresa, ela falou para mim assim, olha, Thalita, eu tinha preparado um negócio efeitoral, né? É. E aí ela falou assim, olha, Thalita, é um bate-papo, tá? Não precisa, não vai ter como pôr slide, não vai ter como pôr música, não vai ter como pôr nada. E aí você fala, eita caraca, lascou! Porque eu tinha planejado outra coisa, né? E isso também você ensina. E isso foi na hora. Porque pode dar o que foi errado. É na hora. E aí você fica, putz, lascou tudo, né? Mas você ensina, a gente muda o padrão de pensamento, e aí a gente consegue readaptar muito rápido, assim, as coisas acontecem muito rápido na nossa cabeça. E o bate-papo fluiu muito, as pessoas participaram. Foi realmente um bate-papo de uma hora, assim, tipo um ping-pong, né? As pessoas perguntavam, respondiam, e foi muito bom. Depois que acabou, deu um alívio e reforçou o conceito que você passa, né? De que a gente consegue fazer adaptações. A gente só precisa... E na hora da palestra, aonde estava o seu foco? Nas pessoas que estavam lá. Maravilhosa. É isso aí. Essa é uma das principais técnicas pra você controlar as emoções e gerar valor. Arrasou. Ó, eu pedi o telefone do Júnior aqui pra eu conseguir ver as perguntas, que eu não consegui compartilhar, mas a gente tem várias. Eu não tô vendo nada. Deixa eu ver aqui o que eu consigo... Não, perguntas que eu recebi antes, ó. Tem várias, tá? Mas deixa eu ver aqui. Gi, sobre dar palestras, serve o mesmo pra apresentação de seminário? Se eu for dar uma palestra de uma hora, ou eu for apresentar um seminário mais longo, ou se eu for apresentar um seminário, sei lá, na faculdade, em um contexto diferente? Porque às vezes o seminário tem dois contextos. Um seminário que é um treinamento de imersão de 10 horas no dia, e um seminário se for no ambiente acadêmico. Então vamos lá. Talita, dar palestra, serve o mês, a estrutura, o aprendizado, serve pra também fazer um seminário na faculdade, ou um seminário de 10 horas? Sério, o método é o mesmo, você precisa entender qual é o resultado que você quer gerar, e tem que ter o esquema da introdução, do meio do curso em si, da aula que você vai dar, e finalizar com chave de ouro, gerando expectativa pro próximo. Se for alguma espécie de aulas, né, que você vai... Eu fiz com a Ju Rossato, né, uma sequência de seis lives falando sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, e ali foram... A gente gerou expectativa pro próximo live. Então tudo tem uma metodologia, mas basicamente o que você precisa pensar é em introdução, qual vai ser o assunto central da sua palestra, ou do seu seminário, ou da sua aula, aula online, aula presencial, e aí tem que finalizar com chave de ouro, dando um gostinho de quero mais pra pessoa ficar interessada no que você... Você tem tanto conteúdo pra passar, né, eu quero mais, eu quero saber mais de você, eu quero saber mais do que você tem de conhecimento aí pra mim. E olha só, isso que a Thalita falou que ela usou, inclusive, nas lives, né, você aprende dentro do curso, que é você ir elevando a expectativa do que está por vir. Essa é uma técnica muito importante pra você utilizar, principalmente quando o treinamento é mais longo. Então, eu vou supor que você vai pegar quatro horas de treinamento... Não, oito horas de treinamento e vai dividir em quatro partes. Duas horas, duas horas, não, não, não. Então nessas duas horas você eleva a expectativa pro próximo e aí você vai costurando. Óbvio que não é tão simplista, tem muitos detalhes no meio disso tudo, mas é super possível. O que fazer pra melhorar a minha dicção? Praticar. Se você tem algum problema de fono mesmo, talvez um especialista possa te ajudar, né? Mas você precisa praticar. E como é difícil começar, né? Como é complicado a gente dar o primeiro passo. Não tô falando que é fácil. Tô falando que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Não é fácil a gente olhar pro olho da câmera, porque eu tô olhando pra um celular, eu não tô olhando pra Gi. E é esquisito isso. Mas é possível. Quanto mais, toda vez que eu lembro que eu preciso olhar pro olho da câmera, eu tô olhando diretamente. E não é pro celular, é pra você. Eu tô olhando pra cada um de vocês. Tô olhando pra Maria, tô olhando pra Cris, pra Antônia, tô olhando pra Raimunda, tô olhando pra Harumi, pra Érica, tô olhando pra todo mundo. Não tô olhando pro celular. Dicção também, você precisa estar calma, você precisa não prestar atenção na sua dicção. Você precisa... O foco tem que estar no resultado, que você precisa estar de corpo e alma ali pra entregar o seu conteúdo pra pessoa que tá do outro lado. Não é sobre você, é sobre o outro. E a melhor coisa que se você, como a Thalita falou, se você tem algum problema de dicção que não é emocional, né? Então, por exemplo, Ah, quando eu tô conversando com um amigo, problema de dicção zero. Né? Quando eu vou falar em público, problema de dicção. Então, não é uma causa biológica, é uma causa emocional. O efeitual vai te ajudar a resolver isso, tá? Outra pergunta aqui. Eu não sei se eu posso falar o nome, gente, então eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Como posso oferecer minha primeira palestra sem ter dado nenhuma palestra na vida? Como eu fiz de graça. E não tô dizendo que é a melhor forma, tá? Tô dizendo que foi a forma que eu usei. Pra ter palestras de graça, entregar o meu melhor, ter algum tipo de depoimento, ter fotos minhas mesmo, que eu tive com o meu próprio celular, ali das pessoas participando de dinâmicas. e isso começa a fazer um movimento. Vou te falar que eu não tenho a menor ideia de onde foi que a pessoa que me achou, me achou pra dar a palestra que eu ganhei o que eu ganho no mês como enfermeira. Não tenho a menor ideia. Não. Então você vai perguntar. Você vai perguntar. Você vai mandar uma mensagem, né? Não perguntei. Sei lá. Puxando algum assunto. Olha, eu tô te enviando as fotos que eu tirei. Se você tiver algumas, me manda também. Inclusive, aqui eu fiz um formulário pra ter o seu feedback, o seu depoimento, porque é uma coisa que você pode publicar. E aí você pergunta se ela dá direito de você publicar isso ou não. E uma curiosidade. Conta pra mim. Como é que foi que você chegou até a mim? Essa informação é preciosíssima. Tá? Preciosa. Pela internet. Em qualquer contexto. Mas pela internet, uma live que você fez sozinha, pelo seu Instagram, alguém indicou. Ah, eu te encontrei por qual conteúdo, por exemplo. Você é o YouTube. Não, isso você tá falando pra mim. A pessoa que te contratou. Ah, tá. Você tá falando de outra pessoa. Você tem que descobrir dela. Inclusive, quem tá aqui ao vivo com a gente, no replay, comenta aqui como é que foi que você chegou até mim. Comenta aqui como é que foi que você me descobriu. Comenta aqui que eu quero muito saber. Essa tá ali. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Eu faço pros meus alunos, eu faço pros meus seguidores, eu faço pros meus clientes, porque é uma fonte de dado rinquíssima. Então, tarefa pra você. Vai descobrir. e me conta que eu quero saber. Que eu sou o quê? Eu imagino que tenha sido pelo Instagram, mas eu não tenho certeza. Vou perguntar. Instagram, porque ela pesquisou algo e te encontrou? Porque alguém indicou? Você entendeu? Ah, porque, por exemplo, a Gi postou uma coisa e apareceu, porque a Tati postou alguma coisa sobre a Thalita e apareceu. Essa é uma informação bem importante. Ó, a galera aqui falando. Me acharam pelo YouTube, a Ju, a Sheila pelo Instagram, a Maria Helena, live com a Kátia, a Lilita pelo YouTube, e quem for, olha, a Lígia pelo podcast. O que que você tava pesquisando no YouTube? O que que você tava fazendo no Instagram, por exemplo, ou pesquisando no podcast que você me encontrou? O que é que você tava pesquisando? Comenta aqui. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas, Thalita. Ai, Ju, o seu celular desliga muito rápido, eu tenho que ficar abrindo, 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 se eu tirar esse troço daqui. Pronto. Como faço pra não ficar nervosa palestrando? Tira o foco de você e coloca o foco no que você quer gerar de resultado pra pessoa. Você precisa pensar mais no outro, porque assim, você começa a fazer uma palestra, na verdade a palestra não é pra você, né? A palestra é pra gerar transformação. E quando você tira... Você fala que o psicólogo só fala de si quando tem algum fundo terapêutico, né? Eu não sou psicólogo, eu sou enfermeira. Então, vou falar de mim. Eu coloquei uma foto recentemente aí e, nossa, eu não imaginava que ia ter tanta repercussão. Teve mais repercussão ainda no Facebook, mas eu tenho um problema problema de face, né? De defeitos da face. Tenho a orelha, nasci com ela com algum probleminha, o meu osso aqui é menor, eu nasci com uma verruga enorme aqui, precisei tirar, a minha boca era aberta até aqui. Eu nasci com todos esses problemas. E... E pra mim é muito fácil. Não me atrapalha em nada. Eu não me preocupo com a minha aparência pra isso. Mas... Pensa se eu fosse me preocupar. Eu não tava gerando transformação na vida das pessoas. Se eu tivesse... Se eu for fazer uma palestra e pensar, meu Deus, eles tão olhando pra mim... Meu cabelo tá branco. Ai, minha orelha. Eles tão olhando pra minha orelha. E se tiver? Ai, eles devem estar me achando muito pálida. Ai, minha roupa não tá combinando com a maquiagem. Não, não é pra isso que eu tô fazendo a palestra. Senão, eu não preciso fazer palestra. Tô fazendo a palestra por gerar algum tipo de transformação pra aquela pessoa. Então, não é sobre mim. Eu não preciso me preocupar comigo. O que as pessoas vão achar de mim ou não... Vai ter gente que vai me achar maravilhosa, vai ter gente que vai me achar esquisita, vai ter gente que vai conectar comigo, vai ter gente que não vai. Eu não tenho controle sobre isso. Nunca vou ter, né? Ninguém vai agradar todo mundo 100% do tempo. Então, eu me preocupo com o que eu... Eu quero falar isso. Eu quero tentar, no mínimo, gerar transformação transformação pra uma pessoa. Se eu conseguir, valeu. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, você foca no outro e no seu porquê e não em você. E essa é uma técnica pra você não ficar nervosa, amada, falando em todos. A paz, né? Outra pergunta. Como não ficar travado durante a palestra? É a mesma coisa. Se você sabe a metodologia, se você sabe o passo a passo o que eu preciso fazer, dificilmente você vai ficar travado. Porque você sabe que vai dar certo. Você tem que seguir só aquele passo a passo. Você vai começar com A, depois você vai pra B, C, D, até chegar em Z. Não tem como ficar travado. Você sabe o que você vai fazer. Você já planejou. Muito importante isso é você treinar. Treinar. Porque não vai pensando que a nossa cabeça ela mente pra gente às vezes, né? Ela fala assim, Ah, não. Não preciso treinar, não. Vai dar tudo certo. Não vai esquecer de nada. Não vai dar branco. E às vezes vai. Então, você precisa treinar. Você fez isso com o Pedro Sobral, caramba. Que o cara manja tudo do que ele vai falar. Ele já sabe o que ele vai falar. Mesmo assim, ele treina. Você treina porque teve gente aqui que comentou, olha, eu vim pelo Pedro Sobral, eu vim pelo... É. Você preparando ele, a Silvia comentou. Tem que treinar. A Nina Ciclis ficou uma hora te olhando no olho da câmera. Mesmo assim, ela treina. São pessoas que já estão habituadas com esse mundo de falar com o outro, né? E mesmo assim, treina. Então, quem não está acostumado a fazer isso, pra não travar, precisa treinar. Deixa eu fazer outra pergunta dentro disso. Às vezes, as pessoas, elas têm receio de treinar tanto e aí ficar enrijecida. E o que eu digo é assim, ó, com mais você treinar, mais livre você vai ficar pra improvisar. Porque você vai ter tanto domínio do que você preparou que você vai se sentir tranquilo pra improvisar. Você citou o Pedro, citou a Nina. Dentro do Efeitual, por exemplo, família, tem uma aula bônus que eu analiso a palestra do Mairo Vergara. Foi a primeira e única palestra que o Mairo deu. Tinha mais de 60 palestrantes no evento. E ele foi eleito o melhor palestrante. Foi a primeira. Mas a gente treinou muito por o método efeitual. E ele treinou tanto que ele sabia os slides de core. Então, o último treino que a gente fez, o último treino, acho que foi, foi um dia antes do hotel, no quarto, um dia antes do evento, no quarto do hotel. E aí ele falou assim, ó, eu vou fingir que o slide tá passando aqui na TV. Aí ele pegou uma caixinha de chicletes que tinha no hotel. E ele falou, toda vez que eu clicar aqui é o slide passando. E os chicletes faziam um barulhinho, assim, a caixinha fazia um barulhinho. E a gente treinou tanto junto que, inclusive, eu via o slide na tela, né? E aí, na hora, ele interagiu com o público, improvisou geral, não tava combinado aquilo. e ele voltou exatamente pro raciocínio que ele tinha de tanto que ele treinou. Então, tá aqui, ó, como não travar durante a palestra, a Thalita respondeu e eu ainda acrescentei esse detalhezinho aqui pra você. Tem mais perguntas, Thalita? Como manter a conexão com o público após passar por algum momento constrangedor? Primeiro que aqui vem uma pergunta, o que que seria um momento constrangedor? Mas, enfim, aconteceu algo que não tava muito planejado? Como é que você mantém a conexão com o público depois disso? Primeiro que a gente já começou conectado, né? Então, você conquista a benevolência, você conquista o carisma das pessoas que estão ali, logo na introdução. A partir do momento que você já fez a introdução e já criou uma conexão com aquelas pessoas, elas vão torcer pra sua palestra dar certo. Elas vão torcer por você, você vira um herói ali no palco. E vai acontecer algumas coisas, várias. Por exemplo, já aconteceu comigo, não foram tantas coisas assim, mas, por exemplo, o slide não entrou de jeito nenhum. E a gente tinha testado. Não sei o que aconteceu ali no meio do caminho e o slide não entrou. Normal. E aí tá tudo bem. É, normal, é. Por isso que você tem testado antes, porque na hora que o slide dá palco, você não entra em pânico. Não, entrei. Porque você não depende do slide. O slide é um recurso. Arrasou, Thalita. É. Ele é só uma ajuda, né? Ele tá ali pra te ajudar a sequenciar o negócio. As pessoas que são mais visuais gostam daquele negócio do slide bem montado. Você precisa gerar conexão com os auditivos, com os visuais, com os sinestésicos. Isso tudo você ensina. Não sou eu que tô falando, tá, gente? Eu só tô replicando o que a gente ensina. Eu tô sabendo que ela prestou atenção em tudo. Tudo, gente. Eu sei de cabo a rabo. É o melhor curso do mundo. Então, assim, quando acontecer alguma coisa errada, e vai acontecer, vai, vai, você não vai ficar nervoso porque você sabe que as pessoas estão lá torcendo por você e você vai dar um jeito de contornar aquela situação. O jeito que for melhor pra situação. Eu não sei qual é o tipo de palestra que você tá dando. Eu não sei se você pode antecipar alguma coisa ou postergar alguma coisa enquanto as pessoas te ajudam colocando aquilo pra funcionar o que não tava funcionando. Ou você abstrai daquilo e foca no restante do conteúdo que você tem que passar. Isso varia bastante, né? Pelo menos pra mim. Eu acredito que varia bastante. Mas vai acontecer e você não vai entrar em pânico porque você sabe o que fazer e como contornar a situação. Arrasou. Otalita, a gente tem um monte de perguntas, hein? Um monte. Eu quero responder o máximo que der aqui. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta pra você que tá aqui com a gente. Esse bate-papo com a Talita agregou algum valor até agora? Deixa aqui nos comentários hashtag valor. E eu adorei ver os comentários de vocês, como é que foram que vocês chegaram até mim. Olha o Gesiel, ele falou assim, eu já tinha te encontrado no YouTube e fiz o curso de oratória aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Gesiel, você tava naquele encontro de oratória que eu fiz pro pessoal da igreja? É isso? Porque eu me lembro que foi o único que eu fiz em BH. Se sim, comenta aí sim e eu quero saber qual é, na sua opinião, a diferença da agir presencial pra agir online. Comenta aí, Gesiel, que eu quero saber. Ó, uma galera veio de lives que eu fiz com a Clarissa, com a Kátia. Te achei procurando no YouTube algo pra me desenvolver, pois eu sofria demais por não saber. Estava sofrendo muitas críticas do meu marido. Olha só, a Yara, e agora? Sou aluna Uau. Yara Xerubim. Yara, você se matriculou agora nessa turma ou na turma anterior? Comenta aí pra mim, agora ou na anterior? Thalita, outra pergunta. Ai, meu Deus, quantas? Essa é ótima. Como criar uma cartela de clientes não tendo experiência? E a hora que eu li essa pergunta, eu já notei uma coisa aqui que vocês podem começar a fazer agora, porque assim, agora a gente não está com contratação de palestras presenciais. A gente não sabe quando vai voltar, mas vai voltar. Vai voltar e os meia boca não terão espaço no mercado de trabalho. Presta atenção nisso. Mas vamos lá, Thalita. Como criar uma cartela de clientes não tendo experiência? Pra mim, é fazendo as palestras gratuitas, ou você faz... Isso é uma metodologia. Outra metodologia é você fazer networking, conhecer pessoas e oferecer palestra, fazer direitinho um projeto bem especificado das coisas que você faz, como você faz, o que você entrega e começar a divulgar muito isso. Mas, principalmente, como eu falei pra vocês, eu não sei como é que aquela moça me achou e é tarefa pra eu pesquisar, de uma certa maneira, as pessoas vão achar a gente muito mais na internet do que em outro lugar. é muito mais fácil, né? Então, isso também... Preciso fazer mais, mas eu já estou em movimento. Colocar conteúdo de valor na internet é outra maneira, né? Outra forma. Então, assim, gratuito. Faça algumas que são estratégicas, né? algumas que vão gerar um resultado bom que as pessoas vão falar Puxa, ela já fez palestra ali. Aí, pra outra palestra, você já coloca ali no seu projeto que você já tem aquela empresa dentro do seu portfólio. Poxa vida, a Thalita já fez palestra pra Anxan, a Thalita já fez palestra pra Bauchilombe, a Thalita já fez palestra na prefeitura de Cajamar, né? A Thalita já fez palestra eu tenho várias empresas no meu portfólio, mas muitas delas foram palestras gratuitas. E essas palestras gratuitas abrem portas e enriquecem o seu portfólio, certo? Muito. E aí você se autodivulga na internet, você fala olha o que eu fiz, olha o que eu sei fazer, olha o impacto que gerou nas pessoas. Ó, deixa eu... É autodivulgação. Uma interrupção aqui. Yara, que cor que você mais gosta? Verde, roxo ou roxo? Escolhe aí que eu vou escrever seu livro agora. Escolhe aí, Yara. Ô, gente, é tanta pergunta aqui, ó, que em uma hora a gente não vai dar conta. Mas, eu quero... Eu vou falar pra você, eu ia deixar pro final, mas eu vou falar agora. Não, eu vou deixar pro final, vou te dar uma... Mas vocês me ajudam a lembrar, tá? Dica, uau, pra você se posicionar agora. Agora, senhora. Pra não deixar pra depois. E falando em se posicionar agora, hoje as matrículas da formação efeitual estão abertas. Eu não ia abrir as matrículas agora, mas muitas pessoas estavam me pedindo justamente pra aproveitar esse período pra se preparar e pra vir pra internet gravar conteúdo, pra divulgar o seu negócio. Conversei com o Júlio, a gente super reorganizou a logística. A minha casa, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Olha só a situação do nosso QG de trabalho. Dá tchauzinho, Ju. Oi, Júlio. Porque, gente, aqui a mesa de jantar da minha casa virou o nosso set de gravação, de atendimento, é cabo pra lá, é cabo pra cá pra gente poder dar vazão a tantos pedidos de palestras, treinamentos, cursos novos pra gravar pras empresas e encaixamos na agenda abrir as matrículas da formação efeitual. Então, hoje, as matrículas da formação efeitual estão abertas pelo mesmo valor de 2019. Tá? Pelo mesmo valor de 2019. 12 vezes de R$253,04 no seu cartão de crédito. Gi, eu não consigo pagar no cartão de crédito. Manda um oi no WhatsApp 439-9601-1841 439-9601-1841 Quem puder pôr um número aqui pra mim nos comentários, eu agradeço porque normalmente o Júnior faz isso, mas eu estou com o celular dele, né? Tiver alguma dúvida, precisou de atendimento pra fazer no boleto, manda uma mensagem que a minha equipe vai te ajudar, tá? Não perca a sua oportunidade. Não perca mesmo. E você vai ganhar o livro aí na sua casa. Fala o número. 439-9601-1841 Yara, você escolheu a cor, Yara? Cadê? Deixa eu ver se a Yara escolheu a cor rosa. Então tá, vou escrever de rosa. Enquanto eu escrevo de rosa, mais uma pergunta pra Thalita. Me lembra de falar no final a dica UAU, tá? Thalita, e se o branco vier, de repente, eu ficar nervosa? E outra pergunta da mesma pessoa, eu devo olhar pra onde na hora da apresentação? Pro ponto fixo? Na horizontal? Eu olho pra todos? Então, duas perguntas. E se o branco vier, eu ficar nervosa e pra onde olhar? Vamos lá. O branco vai vir se você estiver focada no fato de você esquecer o conteúdo, no fato de você estar preocupada consigo e não com o outro. Então, quando... Pode ser que até venha o branco, mas você precisa na mesma hora parar de pensar em si e como você está se sentindo, nas emoções que você está sentindo e se preocupar com o resultado que você quer alcançar. Isso a gente não cansa de falar porque é a verdade. Se você se preocupar em você focar em como você está, em como você vai falar, em como está saindo a sua voz, se as pessoas estão olhando pra você te analisando, te julgando e pode ser que aconteça, mas aí não é a importância da palestra, não é essa, é gerar conteúdo, é gerar transformação. Então, presta atenção na transformação que você quer gerar. E dificilmente, se você pensar nisso, vai vir branco. Se vier, você, na mesma hora, para de pensar em você. Pensamento, sentimento, ação e resultado, né? Esse esqueminha aí a gente também não pode esquecer. Tudo começa pelo pensamento. Tudo, tudo, tudo. Pensa na transformação que você quer gerar. E onde olhar, você tem que navegar ali, né? Você tem que olhar pra todas as pessoas possíveis que você conseguir, olhar bem no olho da pessoa pra gerar conexão, pras pessoas entenderem que você tá ali próximo a elas, que você tá falando com elas e aí você tem que olhar pra todo mundo, olhar pra toda, a maioria das pessoas que você conseguir olhar no fundo dos olhos da pessoa, você olha. Não pode olhar pra um ponto fixo, não pode ficar olhando só pro slide, não pode ficar nervosa, mexendo em alguma coisa, uma caneta, não pode. Você fica tranquila, olha pras pessoas, olha pra multis... Ah, tem muitas pessoas, não dá pra olhar pra todo mundo. Então, olha pra, pelo menos, direções diferentes, né? Olha pra todas as direções. Zé, eles que aluna aplicada. Né? Tá, beleza. Vou olhar nos olhos das pessoas. Mas e se eu tiver nervosa? O efeitual vai me ensinar a controlar minhas emoções pra eu não ficar nervosa e olhar no olho das pessoas? Vai. E se for online, pra onde que eu olho? pro olho da câmera, você vai olhar sempre pra bolotinha que tá aqui em cima. Exato, a bolotinha. A bolotinha que tá aqui em cima, a bolotinha que tá aqui em cima, você vai olhar pro olho da... Yara, acabei de escrever, viu, amada? Tá aqui. O Junior já me passou um outro nome, mas eu não sei se a pessoa tá ao vivo ou não. Deixa eu ver. Gisele Guimarães, você tá ao vivo? Se sim, fala pra mim que cor você mais gosta, rosa, verde ou roxo, que eu vou escrever o seu livro aqui ao vivo. Tem mais perguntas, inclusive a gente recebeu perguntas aqui. Ali, vou falar, alunas de gente, esqueceu de fazer tudo. Muito bom. Frase da Gica que me impactou. Até quando você vai ver alguém que não tem o mesmo conhecimento que você passar na sua frente porque você não consegue se comunicar? Hashtag fica a dica. É isso mesmo, amada. A Lilita falou assim, família UAU é demais. Ai, a Rose Maravilhosa colocou o número aqui. Muito bom. Olha só, várias pessoas sendo encaminhadas, impactadas por essa frase. Alunas Efeito UAU aqui, suas lindas. A Tami já é aluna Efeito UAU. A Cris Maravilhosa é aluna Efeito UAU. Também é pedagoga. Ela falou, vale muito a pena fazer o curso. eu quero, eu quero. Boa tarde, já me matriculei. Diana, Diana, você se matriculou nessa turma ou na anterior? Conta pra mim. A Cirlene, linda, esse curso UAU é maravilhoso. Muito bom. Eu perdi aqui, gente, as perguntas. Muitas, né? A Rose, ela falou assim, eu estou amando essas dicas, eu estou me formando e eu preciso disso. Ah, deixa eu falar uma pontuação aqui. Tem gente que fala assim, alguns cursos que ensinam assim, ah, quando você vai vender sua palestra, você já tem que chegar cobrando alto. Gente, eu não sou a favor disso. A não ser como eu falei, tá? Se vocês já têm essa trajetória, você já é um especialista no seu mercado, você já tem, por exemplo, ah, o Mayro, o Mayro nunca palestrou e ele foi fazer a primeira palestra. É uma coisa, tá? Mas aí eu pego aquela pessoa que ainda não tem posicionamento, que não tem nicho, que não tem visibilidade e ela vai aprender da palestra e ganhar 10 mil na palestra. É bullshit. Não existe isso. O mercado não funciona desse jeito, tá? Na verdade, deixa eu só fazer um parênteses. Pode falar. Foi uma das coisas que me fez acreditar em você, porque eu também não acreditava nisso. Mas as pessoas que vendem cursos de palestra falam isso. Eu falava, não, é possível. E você, desde o início, falava isso. Falava, olha, não é bem assim. É possível, mas não é esse a sequência lógica do negócio. Para mim, que sou bastante lógica, fez muito sentido quando você falou. Ó, a Larissa, Gi, como começar um curso online? Você quer ter o seu curso online, Larissa? É isso? Comenta aqui se é isso. O Cleiton falou, eu quero melhorar minha oratória. Como faço? Para quem quer melhorar a oratória? Que dica você dá, amada? Uma dica rápida. Para quem quer melhorar a oratória? Aplicar agora. Para agora, assiste as suas vídeos no YouTube falando sobre oratória. Para agora. Muito bom. Vai lá assistir e aplicar. Deixa eu ver aqui. É péssima a sensação de ver alguém fazer algo que você poderia ter feito? É péssima mesmo. É péssima. Péssima, péssima, péssima. Eu estou doida para fazer, para montar um curso online e vejo o povo fazendo curso online que eu acho que eu faria melhor. É péssima, mas aí você tem que fazer o quê? Fazer, né? Vamos lançar o seu, Thalita, então. Olha, eu acredito que das perguntas que estão aqui, eu acabei respondendo todas. Deixa eu ver dessas aqui que eu pulei. Acredito que a Thalita já falou, mas que dica você daria para quem nunca ministrou palestra profissionalmente, mas tem interesse? Thalita, como é que foi que você conseguiu dar a sua primeira palestra depois do efeitual? O que que você fez? Depois do efeitual? Segui o método, eu fiz várias anotações, eu fui colocando todas as ideias que eu tinha num papel em branco e falei, dali, o que que eu posso fazer para essa palestra ser muito impactante na vida das pessoas? colocar as coisas num papel em branco é muito legal para a gente visualizar como é que a gente começa, a gente começa a fazer um desenho de como vai se dar aquela palestra. Para mim, funcionou bastante. Então, assim, pega todas as suas ideias, o que você quer, qual é o resultado que você quer gerar e coloca tudo. Ah, eu quero colocar essa música, eu quero fazer uma dinâmica que eu aprendi tal dia, e eu quero estar com essa roupa, eu quero estar com essa maquiagem. No curso da Gi tem curso de auto-maquiagem, tem uma aula. Tem uma aula de auto-maquiagem. E aí você vai colocando tudo. Não é comigo não, né, gente? É como especialistas. É isso. Hashtag fica a dica. Então, você coloca tudo no papel em branco lá e vai colocando mais ou menos a sequência que você quer fazer. Dali, você já vai ter um pouquinho mais de confiança de que aquilo pode dar certo. Porque quando está tudo na cabeça, fica meio que confuso. Você não sabe por onde você começa, você não sabe se aquilo vai dar certo, o sabotador começa a falar como você fala, você não é bom o suficiente, por que você quer se meter nessa enrascada, da onde você tirou essa ideia de doido. Mas quando você coloca num papel, começa a se materializar, entendeu? E é isso. Procura, hoje, se dá um jeito de dar uma palestra gratuita. Em algum, não interessa onde, na igreja, não agora, tá, gente? Porque agora estamos na pandemia. Aguarde a dica que eu vou dar daqui a pouco. Ó, Gisele, maravilhosa. Já planejei, já planejei. Acabei de escrever. Mas, perdão, achei que era roxo e azul marinho. Foi mal. Olha só, a Tami falou, já ministro treinamentos presenciais, mas agora chegou a hora do online, junto, veio a insegurança. É normal, amada, vir a insegurança, tá? Mas é o poder, eu já já vou falar um pouquinho sobre isso. A Beth, nas minhas aulas do desafio de organização financeira pessoal e familiar, eu dou uma aula por semana online. Maravilhosa, gente. A Beth tá arrasando no conteúdo dela. O que um palestrante precisa ter? O essencial. É um sonho meu, já fiz três para públicos diferentes e agora parei devido a esse tempo de fazer para não, o que fazer para não perder a prática? Leandro, fazer online, amada. Agora é a hora de fazer online. Já já eu vou falar sobre isso também, mas antes eu quero pegar um aspecto aqui que a Thalita falou. Pathy, Vicentini, beijo, a gente também te ama, viu? Vamos lá. Você falou que usa músicas nas palestras e hoje aqui no Story, você que tá assistindo esse conteúdo pelo replay não vai conseguir ver, você que tá ao vivo consegue, inclusive se não me segue no Instagram vou deixar o link aqui no replay para você na descrição desse episódio e para você acompanhar os stories que vira e mexe eu dou bastante conteúdo lá. Eu acabei de fazer hoje uma dinâmica da trilha sonora, então eu coloco uma trilha sonora e eu peço para a pessoa adivinhar qual é o filme. Eu já utilizei isso presencialmente, eu já utilizei isso online, em palestras online para empresas e aí depois que a pessoa adivinha qual é a música eu dou a sequência na dinâmica contando como é que a gente amarra essa dinâmica de qual é a trilha sonora com o tema da sua palestra com algo que tem a ver. Para você que tá me assistindo ao vivo eu vou fazer o final da dinâmica daqui a pouquinho então você vai lá para o story para assistir qual é o final como é que eu amarro essa dinâmica e para você que tá me assistindo no replay assim que terminar eu vou salvar eu vou gravar um novo vídeo para a gente unir com esse para você saber qual é o final da dinâmica tá? Mas sim é 100% possível usar música Thalita você usa música nas suas palestras? Sim por quê? Tem 100% 100% se for possível se ela rodar tem música só se der um pau ali e não tiver música porque música muda o estado emocional realmente eu posso fazer a pessoa gargalhar na palestra eu posso fazer a pessoa se debulhar em lágrimas eu posso fazer a pessoa entrar num momento de reflexão muito profundo e se for esse o meu objetivo eu posso fazer o que eu quiser com música E música é extremamente poderosa família porque música muda o estado emocional de uma pessoa dentro da formação eu explico muito, muito sobre isso eu quero voltar aqui no comentário do Leandro ele falou assim ó o que um palestrante precisa ter eu vou te falar o seguinte Leandro e pra cada um de vocês que estão aqui com a gente o que o palestrante precisa ter é a estratégia de gerar resultado as empresas estão cansadas de contratar palestrantes que só fala fala e não agrega valor nem nada tá as empresas querem palestrantes que deem resultado se você ainda não assistiu a aula 4 do workshop apresentação de impacto ela tá disponível eu vou fazer um story daqui a pouco com um arraste aqui você que tá no replay eu vou pôr o link aqui pra você também poder ter acesso a aula 4 do workshop assista a aula 4 e preste muita atenção no que eu falo sobre gerar resultado as empresas não querem mais palestras elas não querem mais oba-oba yes yes uhuhu elas querem uma palestra que gere resultado que agregue valor no negócio delas e esse é o ponto o que um palestrante precisa ter é isso e o que eu te ensino é exatamente isso é por isso que depois que você faz uma palestra você vende várias outras porque você gerou resultado tanto é que quando eu conectei a quando a Thalita foi dar a palestra lá na Anchan depois eu vi a diretora da área fazendo stories falando da Thalita era praticamente um publi no Instagram minha gente tá e a Thalita não pagou nada pra essa empresa fazer o publi dela agora é o seguinte por que que isso aconteceu porque a Thalita não deu uma palestra ela deu uma palestra uau a Thalita gerou resultado ela agregou valor pro negócio e pras pessoas que estavam lá naquele momento esse é o ponto chave tá Leandro qualquer outra coisa que você ouvir é bullshit Thalita eu tenho 1 minuto e 50 segundos pra encerrar essa live tem várias outras mensagens aqui família se eu não respondi a sua pergunta daqui 3 minutos esse conteúdo vai estar na IGTV vai lá e deixa a sua pergunta pra eu poder responder nos stories pra você mas olha só Thalita eu vou falar sobre a dica que eu prometi e depois eu quero a sua palavra final tá então é o seguinte nesse momento de pandemia a gente está distante presencialmente das coisas use o online é a hora de você ofertar palestra gratuita online tá e no método efeitual você vai aprender isso e vai ter o meu acompanhamento pra eu tirar as suas dúvidas então aproveite esse momento ofereça as palestras como a Thalita fez online porque a hora que isso acabar aquela empresa que você fez gratuita você vai gerar valor pra ela e ela vai falar putz eu quero a Thalita aqui comigo eu quero a Lili aqui comigo eu quero a Cris aqui comigo a Rosana aqui comigo o Leandro aqui comigo e eles vão te contratar use esse momento pra fazer online muitas lives conteúdo de qualidade nos seus stories nos seus vídeos Thalita em 20 segundos eu não estou exagerando porque vai acabar a live mensagem final do seu coração pra quem está aqui eu quero que vocês acreditem em tudo que a gente está falando principalmente principalmente mesmo para de ouvir a sua voz sabotadora aquela voz que fala que você não é capaz aquela voz que fala que você é feio aquela voz que fala que você é gordo que você é burro que você é incapaz começa a mudar o seu mindset para o que é positivo acredita acredita que você consegue porque eu não sou genial eu aprendi a metodologia eu precisava da metodologia e hoje eu sei o que fazer porque eu entrei em ação e agora beijo para todos de entrar e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri